No último sábado, dia 20 de setembro, teve continuação do primeiro duelo Artêmio Luiz Batistella, que foi realizado no CTG Tropeiros da Saudade, evento de grande tradição no nosso município. No dia de sábado, o evento ocorreu durante todo o dia e a competição contou com mais de 130 inscritos apenas para o dia de sábado. Nossa equipe esteve presente durante o sábado e traz para você agora uma entrevista com o Valdenor Rodrigues. É uma satisfação falar nessa emissora, nessa grande emissora aqui. É um evento que nós não esperávamos ficar grande dessa forma, mas estamos felizes porque nosso rodeio vai ser muito bom, tem bastante participante, os laçadores estão laçando demais, está muito lindo o evento. Também uma grande coincidência de um evento como esse é ele ser realizado na Semana Farroupilha. O que é a Semana Farroupilha, o senhor, que é natural dessa atividade? A Semana Farroupilha é comemorada no Rio Grande do Sul, não é só no Rio Grande do Sul, é em todo o Brasil, onde tem gaúcho. Tem a gaúcha está presente, então a Semana Farroupilha é uma festa nossa que é muito bonita. Começa o dia 13 de setembro e termina o dia 20, é uma semana, e o dia 20 de setembro é o dia do gaúcho, que é muito comemorado no Brasil inteiro. Para o senhor, como gaúcho e desportista dessa categoria de laço cumprido, como que o senhor vê o laço cumprido hoje no Brasil? O laço cumprido hoje é uma atividade que cresceu demais no Brasil inteiro. Hoje já estão as festas do laço cumprido, estão acontecendo no Brasil inteiro, está uma coisa muito linda, muito bonita. Em todos os estados do sul do país, do norte, do centro-oeste, está muito forte. A tendência é crescer cada vez mais? Crescer cada vez mais, é uma festa muito bonita, uma festa sadia, onde o pai traz o filho, traz a família participar das festividades. E hoje, eu acredito que seja uma festa mais sadia que está acontecendo no Brasil.